Eu vou te ensinar a tocar três músicas muito fáceis do Marron 5 em menos de 10 minutos. Duvida? Então já pega a sua palheta da Dario Black Ice aí que eu não vou perder tempo não, hein? Eu acho que Animals é a mais fácil de todas. Então bora começar por ela? Basicamente você vai tocar um riff só a música toda. Eu vou te ensinar a música. Não parece difícil e realmente não é, viu? Você vai tocar um riff nas duas primeiras cordas assim, ó. Bom, os dedos vão apertar apenas na segunda corda, tá? E aí o tempo inteiro você toca na segunda e na primeira corda solta de forma alternada. A sequência vai ser casas 8, 7 e 5, ok? Sendo que essa última aqui é o dobro a quantidade de vezes que você vai tocar, ó. E com isso aqui você toca a música toda. Mas tem um detalhe, viu? Essa música tem muita variação de dinâmica, mas a guitarra sempre vai tocar do mesmo jeito. O que acontece é que em alguns momentos rolam uns filtros que vão diminuindo o volume e também mudando a frequência do som. Como se fosse um equalizador mesmo, tá? E ó, por falar nisso, pra tocar Marron 5 o bom mesmo é usar uma Strato PHX, ok? Aí você pode tirar o seu som diretamente pro pedal de compressor e também lá na ponta, né? Se for necessário, você adiciona um reverb ligando sempre numa simulação de amplificador Marshall. Mas agora eu vou te ensinar Moves Like Jagger, saca só. Moves Like Jagger, saca só. Moves Like Jagger, saca só. Você viu aí que é uma música de dois acordes apenas, né? Então é só caprichar nas pestaninhas e aprender esse ritmo aqui, ó. Bom, você viu que tem um ligado bem no inicinho do ritmo, né? Então você toca somente com a pestaninha e aí faz o hammer-on com os dedos 2 e 3 na sequência, ó. Depois disso, a cada espaço entre as setinhas aqui embaixo, é importante você matar o som das cordas. E aí pra isso você apenas desaperta os dedos da mão esquerda, ó. Então, padrão bem lento na sequência, ó. Então, padrão bem lento na sequência, ó. E uma coisa bem legal também é você seguir a orientação pra fazer essa movimentação da mão constante o tempo inteiro. Mesmo quando a mão não toca nas cordas, é importante que você continue fazendo essa movimentação pra marcar o tempo, certo? E com isso você toca o resto todo. Só presta atenção nesse negócio de ficar soltando as cordas com a mão esquerda, ok? É o que faz toda a diferença aqui pra essa música. Mas ó, agora eu vou te ensinar Maps. Essa música tem um arpejinho muito legal. Dá uma olhada. Você pode tocar essa música tanto com os dedos quanto com a palheta ou então até mesmo misturando os dois, ok? O padrão de arpejo que vai ser feito durante quase toda a música é assim, ó. Bom, nos acordes de Lá maior e Si maior é mais fácil você montar essa pestaninha aqui, ok? E quando for tocar no Dó sustenido menor, você precisa cortar o som logo depois do último ataque dele. Olha só. Em algumas partes da música tem uma outra passagem também marcando apenas na parte mais grave dos acordes, ó. Legal, né? Cumpriu o que eu te prometi. Mas isso não significa que você já aprendeu tudo aí. Eu sei disso. Então agora é hora de treinar. Sempre com a cifra do lado aí pra você não perder a estrutura, tá? E quando as músicas estiverem no jeito, grava aí, posta nas suas redes sociais e marca a gente, tá? Tem o Instagram do Cifra Club e do Vinicius Dias Guitarra. Valeu!